Esse fim de semana chegamos à marca de 100 dias da gestão de Rodrigo Pinheiro, que começou no dia 1º de abril. Todos lembram que no dia 31 de março a prefeita historicamente renuncia o mandato, isso é um fato histórico, não se tem lembrança de algo semelhante. Ela agora que é candidata, ou melhor, pré-candidata ao governo do Estado e então Rodrigo Pinheiro segue aí com essa tarefa de não só continuar aquelas ações que estavam dando certo na gestão de Raquel Lira, como principalmente o desafio de mostrar que tem personalidade própria, porque muita gente questionava até que ponto ele não seria ali uma correia de transmissão da própria ex-prefeita, que estaria pertinho talvez orientando, mas não. Percebe-se, percebeu-se e permanece-se percebendo que ele tem sim um estilo próprio, ele incorporou isso muito rápido na gestão, a gente continua a cada semana se surpreendendo inclusive de forma positiva com gestos dele, em relação a deixar muito claro que ele tem sim o seu próprio estilo de governar, então ele está mexendo na equipe, isso é natural, uma parte desses servidores do 1º ou 2º escalão estão indo para reforçar a campanha de Raquel, acompanhá-la, e outros é uma questão dele poder colocar o seu olhar na gestão, então a sua maneira de gerir a cidade. E o blog está fazendo um especial sobre isso, não só com matérias, com entrevistas, mas também nos nossos canais, nas redes sociais.